Olá, sejam todos muito bem-vindos a parte 2 da resolução de questões da Fundo Saúde em patrocínio com movimentos ativistas da enfermagem brasileira, certo? No meu canal, Enfermeira Tarsila, é um prazer, tá? Eu não sei se vocês já assistiram a parte 1 das questões, se não, eu também vou ter que me apresentar aqui de novo, tá certo? Novamente para todos, sempre, 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 em todo início de vídeo eu vou ter que apresentar os meus parceiros, tá? Então, aqui tá certo os meus colegas de profissão, aqui eu faço parte dos movimentos ativistas, então é gratuito, aqui eu vou dar os meus dados, pra onde? Pra esse WhatsApp aí embaixo, eu vou fazer o cadastro, é gratuito, mas só façam aqueles que sentirem no coração, que querem fazer e gostam de politização, certo? Não é obrigado você, né? No caso, ser candidato, mas você lutar. Exemplo, aqui no Ceará, saiu uma reportagem, lá no hospital de Calcaia, que os países de enfermagem não estavam recebendo, né? Então, o pagamento estava atrasado. Então, aí, entramos em contato, né? Com Calcaia, Fortaleza, e aí a gente faz todo o movimento e cobra isso daí, né? Cobra, porque... Então, a gente fica sabendo tudo o que acontece no Brasil inteiro, né? Onde é o hospital que está tendo greve, onde é o hospital que está faltando material, a gente se comunica e aí a gente, aí, no caso, né? Cobra sim, né? Cobra sim dos órgãos competentes. Então, nós temos aí como objetivos a União Respeito e Humanização, que é lutar pelos 30 horas, o FII salarial, também pelo descanso digno, apostadoria especial com 25 anos, pelo estágio remunerado, pelo exame periódico semestral e pela promoção dos profissionais de nível técnico de enfermagem após o curso de graduação. O que o Jorge, né? O deputado Jorge Viana conseguiu lá no Distrito Federal foi que o estágio, ele entraria com experiência profissional. Olha que coisa interessante, né? Então, sou fã do Jorge, né? Sou fã do Jorge. Então, Viana, ele é deputado lá, é técnico, é enfermeiro, né? Trabalho no SAMU. Então, valorização e foco. Você que está escutando aí, tem que colocar pessoas que representam, né? Representam a sua categoria para lutar, né? Pessoas, você tem que conhecer um pouco, né? Da história dos profissionais. Aqui, tem o Géfico Caprônio, ele é de São Paulo, mas ele é o presidente nacional do movimento dos ativistas de enfermagem, certo? Ele é enfermeiro, técnico também, diretor e técnico da Caprônio de Desenvolvimento. Ele é coordenador da Comissão Nacional de Auxiliares e Técnicos pelo COFEM. Ele também é presidente do movimento dos ativistas da enfermagem brasileira, certo? A nível nacional, nós temos o Milton Gomes. Ele é auxiliar em enfermagem. Ele é de São Paulo, mas ele é secretário-geral do Brasil do MAI, certo? Ele é também diretor de cultura, né? Dos auxiliares e técnicos do Sinti Saúde de São Paulo e do Direito Suplente, de onde? Da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde e também da Força Sindical. E secretário-geral do MAI Brasil, do Movimento dos Ativistas de Enfermagem. É coordenador-geral da Associação Brasileira de Cuidadores, né? Em São Paulo, né? Então, aí tem o canal deles, né? Tem o canal do Milton Gomes aí embaixo. Tem o canal também do professor Gerson Caproni também, tá? Pra você também acompanhá-los. Tem eu, prazer, pra quem não me conhece, essa voz que você está escutando, doce e meiga, sou eu, tá? Então, sou Tarsila Rabelo, sou enfermeira. Sou de Fortaleza, certo? Mas, eu também tenho, né? Em minha trajetória, eu sou também, eu sou auxiliar em enfermagem, técnica em enfermagem. Eu sou instrumentadora, fiz minha graduação, tenho especializações na área de nefrologia, de enfermagem do trabalho, gestão, hospitalar, urgência, emergência, tá? Sou coordenadora de enfermagem do labor e do preparo, que são cursos, né? Que a gente aí tá aí, vai conquistar aí, tá? Sou enfermeira assistencial da Unidade de Pronto Atendimento, do Instituto de Saúde e Gestão, se tá lá. Sou secretária estadual do MAI, aqui no Ceará, certo? Sou professora, sou política brasileira, afiliada ao PCdoB. Prazer, pra quem não me conhece, luto também pelas causas de enfermagem. Sou representante política, tá? Então, acompanha nas minhas redes sociais, tá certo? Sou youtuber, tenho o canal Enfermura Tarsila, Jornal da Enfermagem Brasileira. Eu coloco de todo o povo e tento responder a todos no meu canal, tá? Tem a doutora Cristiane Colares, ela é enfermeira de Canidé, tá certo? Ela também é graduada, ela tem especialização em gestão hospitalar e saúde pública. Ela é técnica, é servidora, né? Enfermagem, ela é servidora municipal da Secretaria de Saúde de Canidé, vice-presidenta estadual do MAI, tá aí o canal dela, Cristiane Colares. Professora e política brasileira também, filiada ao PCdoB, certo? Tem o Fábio do Coração. Hoje ele não é mais vice-presidente, como tá aqui. Ele é hoje presidente, tá? Do MAI, do Movimento dos Ativistas, aqui no Ceará. Ele é técnico em enfermagem. Então, o presidente do MAI, ele é um técnico. Então, não tem isso, tá? Então, se sinta à vontade. Aqui no Movimento dos Ativistas, nós tratamos cada um, né? De maneira igual. Não existe, né? Ah, porque eu tenho um estudo a mais, eu tomo carga a mais. Não existe isso, certo? Então, aqui, se for pra entrar um enfermeiro, mesmo. Se for pra entrar um técnico, entra, enfim. Então, é representação. Fábio também é bacharel em direito, tá certo? É ele também que vai também, na live, né? Falar, né? Sobre a questão do tipo de contratação pela FU Saúde. Já tô pensando em BC, né? Pela FU Saúde, tá certo? Então, Fábio Coração, ele é conhecido. Ele também é compositor. Está aí o canal dele, certo? Ele não é cantor, ele é compositor. Mas ele arranha um pouquinho aí, né? Cantando. Mas, Fábio, arrasa aí na composição. Ele é auxiliar e técnico em enfermagem. Servidor público de Fortaleza. Ex-diretor e conselheiro do Fora, em Ceará. Presidente estadual do MAI, em Ceará. Ele é jurista, bacharel em direito. Centro universitário, né? E também ele é político, tá certo? Vocês devem ter visto isso aqui, né? Sobre a questão de resolução de questões. Hora de concursar, né? No caso, hoje, né? Que é 21 e 2, né? Então, vai ficar gravado. Eu vou deixar no canal. Vai passar anos e anos lá. Só se tiver alguma modificação, provavelmente, eu atualizo. Patrocínio, né? Patrocínio em movimento dos ativistas. É tudo de maneira voluntária, o que a gente está fazendo aqui, tá? E saúde na tenda também, que é com a enfermeira Tarsilha Amigos. Que é saúde na tenda também. Aí, é o que está patrocinando, tá certo? Então, vamos acelerar essa aprovação estudando por questões, tá? Então, o movimento dos ativistas, ele pensa no geral. Ele pensa no um como um todo, não? Entendeu? Para vocês compreenderem que a gente se preocupa com todos, né? Então, a gente quer todo mundo aí passando em concurso. Então, a gente decidiu fazer isso aí, tá? A gente vai fazer por fora, né? Quem tiver interesse, vai ser o curso, né? Da Fundo Saúde, né? Com uma carga horária maior, certo? Com certificação, certo? Aqui é meu canal, Curta, Enfermeira Tarsilha, Jornal da Enfermagem Brasileira, tá? E nós vamos para a décima primeira questão. Quem está começando a assistir por esse vídeo, eu já fiz um outro vídeo com a parte 1, tá? De 1 a 10. Então, nós vamos para a décima primeira. Sobre o Fundo Saúde, é correto afirmar? Então, o disposto, no inciso 1 desse artigo, aplica-se às fundações públicas estaduais de direito privado, cujo quadro de pessoal e cujas remunerações estão definidas pelo respectivo conselho curador, né? Então, nós vamos interpretar aqui as questões, certo? Para os itens, para a gente responder, né? Correto afirmar. A letra A, a Fundo Saúde terá os seus cargos, os seus empregos públicos, da administração direta, entidades autárquicas e fundacionais, inclusive de natureza comissionada, ressalvados nas fundações públicas de direito privado, terão os valores de suas referências vencimentais ou salariais, bem como os intervalos entre as referências fixadas por lei. A letra A, gente, a gente vai deixar a lista de baixo, certo? Não é que ela esteja errada, mas até então, vamos ver se as outras, né? Então, letra B. Fica estipulado o prazo máximo de 120 dias para a celebração do primeiro contrato de serviço a contar da data de instalação e do funcionamento da Fundo Saúde. Aqui, cabe-se, é claro que tudo que tem número vai ser complicado, tá? Que eles podem brincar bastante com você. Onde tem a palavra 120, o correto é 180 dias, certo? Então, a letra B está errada, porque não é 120, é 180 dias, tá? Aqui a letra A é a letra correta, tá? Eu estou aqui passando para vocês, quem é marcou a letra A está ok. Nós vamos para a letra C, ver por que é que está errada a letra C, tá? A Fundo Saúde é dependente. A Fundo Saúde, ela não é dependente, a Fundo Saúde não é dependente do orçamento público. É que você entenda isso, preste atenção. Ui, não é que você preste atenção aqui na décima primeira. A Fundo Saúde, o que é que está errado na letra C? Aqui vem dizendo que ela é dependente do orçamento público. A Fundo Saúde não é dependente. Então, aqui, bem aqui tem um não, tá? Não é dependente do orçamento público do Estado para o custeio de suas atividades legais e estatutárias, né? E investimentos. A letra D. Até que seja editado o regulamento próprio, a contabilidade da Fundo Saúde submete-se às regras específicas do Conselho Estadual de Contabilidade para as Fundações. Eu brinquei bastante, na primeiro momento, falando muito sobre a questão estadual. Estadual, 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 certo? Mas eu quero que você coloque na sua cabeça que o conceito de contabilidade da Fundo Saúde, ela não é, não é estadual, certo? Ela é federal, federal, certo? Então, a letra A é a correta. O que está errado aqui é a palavra estadual, você risca e coloca federal, certo? A décima segunda questão. Sobre o Fundo Saúde, marque o incorreto, 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 errado. Letra A. O servidor cedido poderá receber vantagem pecuniária paga pela Fundo Saúde, que não se incorpora a seus vencimentos ou a remuneração de origem. Então, está tranquilo. Letra B. A Fundo Saúde poderá solicitar a sessão de servidores ou empregados de órgãos e entidades integrantes para a administração pública estadual, em especial a Secretaria de Saúde, né? Podendo ainda solicitar pessoal da esfera do governo federal ou municipal. Por incrível que pareça, essa daí também está correta. Então, preste atenção, nem sempre vai ter a palavra estadual, pode estar sempre correta. Então, aqui, ó, podendo ainda, é uma condição, podendo ainda solicitar pessoal da esfera do governo federal ou municipal, tá? A letra C. O servidor lotado nos serviços de saúde estadual que venha a ser cedido à Fundo Saúde, terá assegurado os seus direitos e as vontades em relação aos seus cargos efetivos, ficando vinculado para fins funcionais, disciplinários e de aposentadoria ao seu regime originário, devendo o seu afastamento ser realizado formalmente nos termos da legislação estadual, certo? Então, aí está tranquilo. Nós vamos para a letra D. Não fica facultado ao Estado do Ceará a sessão de servidores lotados nos serviços a serem transferidos para a Fundo Saúde, na forma de decreto, a forma de compensação dos custos decorrentes. O que está errado nesse item, somente a palavra não, tá? Porque fica facultado sim ao Estado do Ceará a sessão de servidores lotados nos serviços a serem transferidos para a Fundo Saúde. Então, a palavra não é que está anulando a alternativa, tá? Então, a letra D é a alternativa incorreta, certo? Nós vamos para a décima terceira questão, né? Então, a décima terceira questão, eu coloquei aí um textozinho bem simbólico sobre a segurança e saúde são fundamentais, tá? Então, sobre a inovação tecnológica, leia o artigo extraído no dia 20 de outubro de 2021 e, em seguida, marque o item incorreto sobre a Fundo Saúde. Então, saúde e segurança, né? Segurança e saúde são fundamentais. Medidas de segurança na área da saúde, principalmente no setor hospitalar, exigem ainda mais eficiência e responsabilidade. A tecnologia da informação vem ganhando cada vez mais participação na área da saúde e tem como uma de suas principais missões melhorar a segurança do paciente e dos seus dados, né? O artigo está aí, certo? Do bloco. Então, a letra A. Então, vamos para a letra A da décima terceira questão, certo? Para a gente ver qual é a alternativa que está incorreta, ok? Então, a Fundo Saúde, no desempenho das atividades de pesquisa e inovação tecnológica em saúde, constitui-se A, né? Com instituição científica, tecnológica e de inovação dos termos da lei federal, 10.973 e 2 de dezembro de 2004. Cabendo-lhe a pesquisa básica ou aplicada, de caráter científico e tecnológico, destinada a aumentar a eficácia e a qualidade dos serviços prestados. A letra A, então, está tranquila, tá? Nós vamos para a letra B. A Fundo Saúde poderá estabelecer programas de educação e serviço, podendo ofertar bolsas de residência profissional, de educação tutorial e de treino. Então, a letra B também aí, ela está E, 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 exata. Você pensou que estava incorreta, não, ela está exata, certo? Ele quer aí, né, a alternativa incorreta, tá certo? Então, vamos lá. A letra C. A Fundo Saúde poderá estabelecer programa próprio de pesquisa e desenvolvimento, podendo conceder bolsas a seus empregados, a servidores públicos e a terceiros mediante seleção pública para sua execução. Nos termos do regulamento, a ser estabelecido pelo Conselho Fiscal. Eu já andei falando sobre isso, certo? Sobre a questão desse Conselho Fiscal para você aí. Lembrando que o Conselho Fiscal, ele não tem esse poder todo. É o Conselho o quê? Curador. Conselho curador, certo? Então, o regulamento que dispuser, né, sobre os programas de educação continuada, pesquisa e inovação, deverá estabelecer expressamente o caráter público dos resultados das atividades envolvidas pela Fundo Saúde, mesmo quando financiadas pela iniciativa privada. Qual a letra incorreta? É a letra C, tá? A letra incorreta é a letra C, ok? Então, décima terceira é a letra C. Décima quarta também, nós temos aqui a fundação, né, tem sede e fórum na cidade de Fortaleza, estado de Ceará. E seu prazo de duração é determinado, podendo criar unidade de representação no território estadual e subsidiárias, né, e participar de outras entidades. Nos termos de disposto, inciso 11, né, ou 19, do artigo 154 da Constituição Estadual. Então, marque a opção correta, correta, tá? Então, nós vamos lá, verso, uma quarta questão. Se as representações desconcentradas serão denominadas agências regionais de saúde, o que é que vocês acham disso aí? Né, o item, até então, então, não tá ok, tá? Nós vamos por dois, tá? A fundação tem por finalidade desenvolver, executar de modo regionalizado e com exclusividade no âmbito do Sistema Único de Saúde. No caso aqui, gente, a FUNSAúde, ela tem por finalidade, sim, desenvolver, executar, né, de modo regionalizado, sim. E com exclusividade, aí que tá errado. É sem exclusividade, sem, onde tem com, você tira o com, risca, coloca S, E, M, sem exclusividade, certo? No âmbito do Sistema Único de Saúde. O item 3, desenvolver atividades de caráter científico e tecnológico em saúde. E se tem 3, a FUNSAúde está correta. Então, ele quer aqui a correta, né, a opção correta. Então, a gente vai marcar a alternativa B, certa B, que é a correta, é V, F e V, tá? Nós vamos para a décima quinta. A FUNSAúde tem alguns artigos vetados. Marca a alternativa correta. Alternativos vetados, certo? Então, a letra A, nós vamos ler agora para a gente tentar compreender. É vetada por saúde desenvolver atividades de saúde que exigem poder ordenador, de polícia e estratégica ao Estado, nos termos do artigo 2 desta lei. Ele quer a alternativa correta, certo? Então, a letra A, aí vai ficar distante de baixo, que pode ser, tá? Mas aí eu tenho que ver os outros, né? Vamos dar uma lida. Fica o Poder Executivo vetado, né, a instituir a Fundação Regional de Saúde. Como assim o Executivo fica proibido de instituir a Fundação, sim, o próprio Poder Executivo, né? Lá na primeira questão, eu falei sobre isso. Então, a letra B está errada, precisa nem terminar de lei, né? A letra C, ter seu Estatuto Social vetado nos termos da lei. Como assim ter seu Estatuto Social vetado se ele foi, né, aprovado no passado, né, em 2020? Então, não tem como não ter vetado, ele está aprovadíssimo, né? Ele está aprovado. Então, a letra C também está errada. Então, aqui é aprovado, aqui ele é autorizado a instituir, né? Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, não vetado, tá? A letra D, reger o seu pessoal, né, pela legislação trabalhista com admissão mediante concurso público, o quadro de pessoal vetado pelo Conselho Curador, não. Se ele mesmo vai administrar, ele é o que? Esse vetado está errado, é aprovado, tá? Então, a alternativa correta vai ser letra A, né, de aprovado, certo? Nós vamos agora para a parte de números, né? Sempre está em números, né? Então, você tem que saber qual é a lei, certo? Do Estatuto do Fundo Saúde e você também tem que saber também o decreto, né? Então, vamos lá. O decreto, olha só, qual seria a alternativa, hein? Dispõe sobre o Estatuto Social da Fundo Saúde, cuja criação foi autorizada pela lei de número de 24 de março de 2020, né? Então, as alternativas A, B, C e D, todas, né, todas estão com 17.186, então, com certeza é essa. Só que a outra do decreto, não, o decreto, eu não sei se é a 3.690, então, você vai ter que ir para a prova do Fundo Saúde sabendo os números das duas leis, tá certo? Para você não perder essa questão, que pode ser que aconteça, né? A gente nunca sabe. Então, a alternativa correta é a letra C, né? 33.691, 2020 e esse daí é a do decreto, tá? E a lei que autoriza é a 17.186, tá? Da Fundo Saúde, né? A criação da Fundo Saúde. Nós vamos para 17. Na 17, nós temos uma opção que corresponde às macro-regiões. Gente, é outra coisa que é muito, assim, é... No caso, tem que prestar atenção, aqui no Ceará, na live, a gente vai falar sobre as macro-regiões, tá? Nós estamos em cinco macro-regiões aqui, né, no estado do Ceará, e você vai ter que saber para você ir para a prova, né? Então, numa entrevista, né, eu tirei do blog, né, para a nova fundação, o governador do estado, Camilo Santana, que é o governador, né, atual aqui do estado do Ceará, afirmou que abrirá concurso para a contratação de profissionais de saúde para as cinco macro-regiões. Então, não é só o Fortaleza, inicialmente se dará o Fortaleza. Cargos e vagas, né, contempladas, devem ser anunciados em breve, né, o novo certame, segundo a nova previsão do secretário de saúde do estado do Ceará, do Tocabeto, né, poderá fazer, né, ofertar até três vezes, até 33 mil vagas, né, no número inicial de vagas, que é 11 mil, né, ou seja, até 33 mil vagas. Então, você vai ter que entrar nessas 33 mil, porque uma vaga é sua. Certo? Então, tirei desse site. Então, gente, você que está assistindo, que é de fora, né, você não é obrigado a saber, você vai saber agora. Mas quem é, se a vence, é obrigado a saber qual alternativa. Qual é a alternativa? Letra A. Fortaleza, Sobral, Cariri, Sertão Central, Litoral Leste, Naguaribe. Letra B, C ou D. O que você acha, hein? O que está pegando aqui, ó, eu coloquei de propósito, certo? Porque Fortaleza, todo mundo sabe o que é Fortaleza, Sobral, Cariri, Sertão Central. Agora, essa daqui é pouco conhecida, tá? Do Jaguaribe. Jaguaribe é aonde? É Sul, Dorte, Oeste ou Leste? Você que é perdido na geografia, você vai ficar perdido nessa questão, certo? Porque a alternativa correta é a letra A, né? Litoral Leste, Jaguaribe. Então, é Fortaleza, Sobral, Cariri, Sertão Central, Litoral Leste, né, de Jaguaribe. 18, né, nós estamos aqui falando agora sobre o sancionamento em 24 de março pelo governador Camila Santana, certo? Ou a Lei 17.186, que estabeleceu a criação do Função Saúde no Ceará, do Ceará, certo? Com unidades descentralizadas, isso é, distribuídas em diversas áreas do estado, a fundação será gerida pela Secretaria de Saúde, por extinção. Não é Ministério da Educação, que não é BC. Aqui é a Função Saúde que vai ser gerida, certo? Pela Secretaria de Saúde do Ceará, César, né? Então, marque V para verdadeira e F para falsa. Então, bem tranquilo aqui, tá? Então, de acordo com a lei, os profissionais da Função Saúde serão, né, mantidos pelo estado, mas prestará serviço também ao poder público. Mediante contrato e terá autonomia para captar outros recursos, deverão ser contratados mediante realização de concurso público, de provas e títulos. Até então, não está aí tudo bem, tá? E o outro item, de acordo com o texto da lei, também é a mesma coisa, tá? Eu só mudei algumas coisas. Mudei só o iníciozinho mesmo. Os profissionais de saúde do Ceará, o Função Saúde, que não será mantida pelo estado, certo? Então, aqui eu coloquei, serão mantidas pelo estado, que não será, né, mantida pelo estado. A mesma coisa que eu coloquei. Mas, prestará serviço ao poder público, mediante contrato e terá autonomia para captar outros recursos, deverão ser contratados mediante realização de concurso público e provas de título. Gente, é o seguinte, a Função Saúde, ela, como é que eu posso explicar para vocês? Mas, ela tem na sua lei, dizendo que esses profissionais, os profissionais da Função Saúde, sejam ele a administrativo, de saúde, enfim, assistencial, eles não vão ser mantidos pelo estado, tá? Presta atenção, eles não vão ser mantidos pelo estado. Mas, professora, não é, no caso, funcionários, né, que vão trabalhar num hospital, não é isso? Não é o estado do estado, sim, eles vão trabalhar no estado, mas, né, eles não vão ser mantidos pelo estado. Eu quero que você entenda isso daí, para você não errar, porque a Fundação, ela é dotada de personalidade jurídica e de direito privado, né? Então, quero que você entenda que na 18ª, a primeira é incorreta e a segunda é correta. Então, não será mantida pelo estado. Então, mais prestará serviço ao poder público, certo? Então, os profissionais vão trabalhar num hospital público, vão prestar serviço ao poder público, mediante contrato, vai ter essa autonomia para captar os recursos da Função Saúde, mas não é mantida pelo estado. A Função Saúde, né, a Função Saúde não vai ser mantida pelo estado, tá certo? Então, vamos lá, 19ª, tá certo? Sobre o parentesco, eu coloquei, gente, uma questão sobre o parentesco, tem que ter muito cuidado, certo? Para vocês não errarem, tá? No concurso, porque eles podem perguntar sobre o parentesco do Conselho Curador, a Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, tá? Então, o item 1, na linha reta, o parentesco, o pós-sanguíneo ou afins na Função Saúde, limita-se ao 4º grau dos requisitos, né, e das redações para administradores. Eu falei que até o 3º grau, né, na outra vez, para quem não sabe, até o 3º grau. Então, o item 1 está errado. O item 2, não há parentesco com afinidade com colaterais dos requisitos e das vedações para administradores. Aqui, no 19, também está errado. Então, há parentesco, sim, por afinidade com colaterais, sim, até o 3º grau, certo? O item 3, na linha reta, o parentesco, o pós-sanguíneo ou afins na Função Saúde, limita-se ao 3º grau dos requisitos e das redações para administradores. Então, né, o item D está correto, tá? A vigésima questão, a última para a gente terminar, logo em seguida, eu vou homenagear uma enfermeira, né, enfermeira brasileira também, né? Então, nas lives que eu vou fazer, a grande maioria, eu elogio algumas enfermeiras brasileiras que não são tão comentadas como é comentada a Anu Nery, né? Então, existem outros, né, que não são tão comentadas. Então, eu já, na parte 1, eu falei sobre Isabel, né, enfermeira Isabel, e logo após aqui, vocês vão se surpreender com a enfermeira, que ela foi bem antiga, bem antes de Anu Nery, né? Então, ela não foi tão, né, tão lembrada, né, mas ela entrou, né, ela entrou no marco histórico, né, pela questão da pandemia, né, da febre amarela. Mas, enfim, daqui a pouco eu falo sobre ela. Então, vigésimo, o estatuto social da função de explorar sobre as competências dos seus órgãos, as atribuições dos seus dirigentes, a substituição dos membros, a periodicidade das reuniões do conselho curador e os demais aspectos organizacionais e de funcionamento, né? O qual será objeto de decreto do chefe do poder executivo. Então, a letra A, as suas representações desconcentradas serão denominadas agências regionais de saúde? É, até então, tá tranquilo, mas vamos ver as outras, né? A letra B, as suas representações concentradas, uma é desconcentrada e a outra é concentrada. Então, eu já falei pra vocês que nada de concentração, tanto nenhum, é tudo desconcentrada. Então, a letra B está errada. A letra C, as agências regionais de saúde, unidades desconcentradas, beleza, da fundação, né, nos termos desta lei, tem a finalidade de atuar em serviço de saúde federal, situados geograficamente no âmbito de cada região de saúde, nos termos do estatuto social e prestar apoio aos municípios e constâncias da região. Aqui está errado, por quê? Porque aqui tem a palavra federal, certo? Então, não é federal. Aqui vai ser estadual. Então, você, saúde estadual, não é saúde federal, certo? Então, nós vamos com a letra D, ok? As agências regionais de saúde devem apoiar somente o estado. Será que é somente o estado? Eu até falei pra vocês anteriormente, na resolução das questões, que o estado, ele também faz parte, sim. Mas, ele também pode apoiar, pode, pode apoiar, até falei lá ensinando, quero até uma questão, uma pergunta. Pode apoiar municípios, como também pode apoiar consórcio, certo? Então, as agências de saúde, elas apoiam não só o estado, mas aos municípios e consórcios. Então, a letra D está incorreta. Então, a alternativa correta é a letra A, aprovação, certo? Então, aí, o fim das questões, certo? Espero ter ajudado vocês, mas vocês vão escutar um pouquinho falar sobre a Maria do Soldado, né? Então, foi uma enfermeira aí que também foi meio esquecida, tá? Ela foi bem, né, ativa, né? Bem antiga também, mas tem uma outra também que na live eu vou falar que ela é bem mais antiga, que é da epidemia, né, da febre maléria, que é outra, né? Na live a gente vai falar sobre ela. Da Maria José Barroso, ela abandonou sua cerveja como cozinheira para lutar na Revolução Constitucionalista, né? De 32, em São Paulo. Então, inicialmente acompanhou os combatentes como enfermeira da Legião Negra, né? Então, uma mulher negra, né? Uma mulher esquecida, né? Então, mediante a luta e bravura de Maria, destacamos a importância dela na enfermagem pré-profissional do Brasil, no Brasil, dando meta à história desta personagem aqui na humildade de seu trabalho sobre engrandecer o núcleo. Então, eu quero agradecer você. curta, compartilha esse vídeo, ativa o sininho e fique atenta às novas atualizações e fique de olho na descrição do vídeo. Eu vou estar colocando esse curso complementado com saúde para a prova de título. E até mais! E um bye para vocês!